A paz está contigo e veio pra ficar Como o melhor amigo que queremos abraçar A paz está contigo e veio pra ficar Como o melhor amigo que queremos abraçar Tu és a sua razão, se fez um coração Moçambique para frente e hoje o presidente Pra mim, eu não sei, eu confio em ti Pra mim, eu não sei, eu confio em ti É contigo que dá certo, é contigo que dá certo É contigo que dá certo, é contigo que dá certo A vida é nossa missão e a ela eu me entrego Com determinação, mais trabalho e emprego Razão e esperança, certeza e saber Juntos o país avança Deus de amor, Deus de reconciliação, Deus de paz, estamos aqui, Senhor, em festa, na ocasião, Senhor, da recebeção do nosso presidente, presidente de Moçambique, Felipe Jacinto Nunes, promotor da paz, Senhor nosso Deus, abençoa esse nosso filho, Pai Santo, porque ele já atravessou com muitos obstáculos na República de Moçambique. Senhor, no meu Deus, criou o homem e colocou o Noé dentro do jardim para que o povo pudesse viver em paz. Senhor, no meu Deus, Santo Rei, cumpre o Partido de Filimo, porque o Senhor, no meu Deus,